Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar, inscreva-se agora. Eu quero conversar com o Bispo Diocesano, porque eles estão em preparação, comemoração do jubileu desta Diocese. E eu quero acolher com muito carinho, Dom Francisco Edmilson Neves Ferreira. Seja bem-vindo, Dom Francisco, em nosso programa com a Palavra. Que alegria tê-lo aqui conosco. Obrigado, Padre João. É uma alegria poder também dirigir essa Palavra através da TV Evangelizar. Que cumpre bem sua missão de fazer a Palavra de Deus chegar aos confins da Terra. E atento sempre ao apelo de Cristo que diz, ir e evangelizar. Para mim é uma alegria poder dirigir essa Palavra num dia muito especial. De graças e de bênçãos durante a semana jubilar da nossa Igreja Diocesana. Que estará completando no próximo dia 22 de agosto. 50 anos de evangelização. E agradeço essa oportunidade que o Senhor nos oferece de estar nesse bate-papo com o Senhor, Padre João. Que maravilha, Dom. A alegria é nossa de conhecer um pouquinho mais sobre essa Diocese. E certamente ter uma caminhada tão linda. 50 anos, jubileu de ouro, né, Dom? Faz brilhar o esplendor de Cristo aí nessas terras do Ceará, nesse estado maravilhoso. O Senhor tem como lema de ordenação episcopal, o zelo por tua casa me consome. E eu creio que nesses 50 anos, né, Dom? Jubileu é isso. É a gente manifestar esse zelo pela casa de Deus, levando a todos para esta casa. Evangelizar é isso. É levar todos para esta casa onde há misericórdia, amor, justiça. Então, para nós, também é uma alegria. Dom, quais são, assim, as programações? Vocês estão preparando uma programação especial, com certeza? Mas, claro, dentro deste tempo de pandemia, né? Mas, certamente, vai ter comemorações para isso tudo não passar em branco, não é verdade? Sem dúvida, Padre. Isso é um desafio, dizem aos padres. O desafio de celebrar um jubileu de ouro. Em tempos de pandemia, nós tivemos que nos reinventar, como o povo de Deus também teve na sua vida diária. A diocese de Tianguala nasce o desejo pastoral de sua santidade, o Papa Paulo VI, em 1971, juntamente com outras duas dioceses do Estado do Ceará, a diocese de Itapipoca e a diocese de Quixadá. Nós estamos seguindo um trido festivo que nos ajuda a vivenciar bem esse tempo da graça. Realizamos um ano missionário, realizamos um ano eucarístico, estamos no ano de jubilar, já aí com o término previsto para o dia 22. Então, a partir de quinta-feira, dia 19, iniciaremos o nosso trido com o dia eucarístico, se eu lembrava o dia de adoração. Diante de Jesus sacramentado, estaremos em oração pela diocese de Tianguala. Na sexta-feira, será um dia penitencial, e nós realizaremos celebrações penitenciais em todas as igrejas, inclusive, gratos ao Papa, que concedeu uma indulgência plenária para a nossa diocese durante o ano jubilar que nós estamos encerrando. No dia 21, será o aniversário de dedicação da Catedral, e teremos um concerto de música sacra no interior da nossa Igreja Catedral. Vamos rezar o terço, pedindo a Nossa Senhora por nossas intenções, até chegar o dia 22, o grande dia do nosso jubileu, que terá como programação, às oito horas, uma carreata jubilar, na sede da diocese, com a participação de em torno de 80 a 100 carros andores. Meio-dia, as igrejas tocarão todos os sinos, do sertão, da serra e do litoral, temos essas três regiões aqui. E, com a graça de Deus, às 18 horas, estaremos na Praça da Catedral para a Solene Liturgia, que será presidida por Dom Luiz Vasconcelos, presidente do Regional da CNBB Nordeste 1, e com celebrada por diversos bispos que já confirmaram presença, tanto do Ceará como do Piauí. Que maravilha! Olha, gente, você pode acompanhar um pouquinho a programação, né, dessa linda comemoração de jubileu de ouro da diocese de Tianguá, que Dom Francisco, agora, acaba de nos passar e convidar você também, de forma muito especial aí, né, de toda a diocese para esse tempo de graça. É um cairose, né, Dom Francisco? 50 anos, né, jubileu de ouro, 50 anos, podemos dizer que ainda é uma criança a diocese, né, Dom? Sim, inclusive, quando eu fui eleito bispo para aqui, eu tinha 47 anos. Olha só! É, hoje eu estou com 52, mas eu digo que eu tenho o privilégio de ser mais velho do que a diocese. Eu sou o terceiro bispo aqui da diocese de Tianguá, o primeiro bispo foi Dom Timóteo, que era um capuchinho, o segundo bispo, Dom Javier, que era um agostiliano recoleto, que ainda está entre nós, e uma diocese muito jovem, de fato, você tem razão, eu me sinto muito jovem com 52, a diocese com certeza mais jovem, ainda com os desafios que a evangelização nos traz. Eu tenho dito aos padres e aos nossos leigos que o grande desafio que o jubileu nos levanta é exatamente pensar o futuro, ou seja, 50 anos se passaram, agora o que vamos fazer? E para isso nós lançamos um novo plano de pastoral, um desafio de sermos uma igreja em saída, uma igreja que vai ao encontro das pessoas, fortalecer a igreja doméstica e trabalhar o urbano. Deus habita a nossa cidade. Será um grande indicativo para a nossa ação evangelizadora. Que maravilha! Deus habita a nossa cidade. Que maravilha, Dom! Esse estado maravilhoso do Ceará sempre nos acompanha, sempre nos acolhe com muito carinho. Nós agradecemos, Dom, a sua participação e poder passar para nós um pouquinho mais dessas comemorações aí da diocese, e de modo especial o jubileu de ouro da diocese de Tianguá. E eu gostaria que agora o senhor também direcionasse uma vez mais essa palavra a todos que estão nos acompanhando. Tianguá nos acompanha agora pelo canal 125, via cabo, aí em Tianguá, mas também estenda esse convite mais uma vez a todos os sacerdotes, nosso abraço, a nossa gratidão, né? Mas, e também deixe para nós a sua bênção, né? Nesse dia em que nós celebramos aqui na quarta-feira pela TV Evangelizadora, a quarta, a Mariana e queremos invocar por intercessão de Nossa Senhora de Santana a bênção sobre todos aqueles que nos acompanham agora em casa. Obrigado, Padre João, inicialmente pela gentileza de abrir espaço no seu programa com a palavra e dizer que a presença da Rede Evangelizar, a presença do Padre Reginaldo e de todas as pessoas que evangelizam através de um livro de comunicação tem ajudado muito a nossa igreja a manter a assistência espiritual, inclusive a rádio da Nossa Diocese transmite programas da Evangelizar. Nosso povo é muito ligado a vocês. Então, agradeço a generosidade de vocês que evangelizam incansavelmente, atingindo nossas famílias e levando a comunicação séria, o Evangelho garantindo a fidelidade da doutrina da igreja tão necessária, para que a gente possa manter a unidade da fé, a unidade do nosso povo, alicerçado os valores do reino de Deus. Então, reforço o convite para o jubileu da Diocese Tianguá, dia 22, às 18 horas, na Praça de Senhora Santana, o encerramento do ano jubilar, o ano da graça de Deus. E invoco sobre todos as bênçãos do Senhor pela intercessão da vovó de Jesus, a mãe de Nossa Senhora, mãe carinhosa, mãe que nos ama e que nos estimula a fazer sempre a vontade de Deus. Que Ele nos abençoe e vos guarde, vova para vós o seu olhar e vos dê a paz. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Padre. Muito grato. Amém. E nós que agradecemos, Dom Francisco. Muito obrigado, viu? Gratidão. Que Deus o abençoe. E conto com as nossas orações aí. Vamos acompanhar essas lindas comemorações. Um abraço a Dom Francisco, todo o povo do Ceará.